A linha e a linha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era a terra desengonçada, Ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, 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 emília. Mas eu senti no momento, que é o meu andar Em mim eu tomo uma bíblia, que para a luz não me olhava Para a luz não me olhava, para a luz não me olhava Ela é deitar de um ano, mas pensa que você é humano E chega e acredita, é uma maravilha É vida, é vida, é vida 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 Vai te chamar pela língua do ano Vem pra mim, tá aí, eu vou entrar soltando A hora é só boneca, eu vou entrar aqui É vida, é vida, é vida 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 Queria aprender a andar Em minha corpão, tá viva Tá querendo, tá viva, tá viva Tá querendo, tá viva, tá viva Ela é feita de pano Maria, sempre nos saiu do ano Busquei a minha querida É uma baratinha de mulher, não me dá É linda, é linda, é linda 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 A história bateu no plano Inventando e ideias E ela tá colocando A essa mulher que é uma baratinha É linda, é linda, é linda 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 É linda, é linda É linda, é linda Viva Viva